Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de mais nada, desejar a todos um feliz 2020, retomada dos trabalhos legislativos, né, presidente? Muitos de nós já estávamos, ou já estavam, nas atividades pelos municípios, nas representações, nas visitas, nas agendas, como de costume, é o trabalho parlamentar, é o trabalho legislativo, não só dentro dessa Casa de Leis, mas aqui temos uma missão e uma obrigação diferenciada. Presidente, muito rapidamente, eu quero falar aqui, direcionando a minha preocupação à Secretaria de Segurança, um pouco na linha também daquilo que o deputado Homero há pouco falou, sobre a questão do Instituto de Criminalística, do nosso IML, nós temos ali na região de Guarapuava um IML que atende aproximadamente 25 municípios, deputado Estágio, distâncias grandes entre eles, nós temos o atendimento ali em Prudentópolis, nós temos o atendimento em Nova Teba, sentido Camorão, nós temos o atendimento lá em Laranjeiras do Sul, e isso faz com que a demanda por veículos e por material humano, deputado Pacheco, seja muito significativa. Se nós temos um acidente que ocorre lá na Rodovia Federal, em Laranjeiras do Sul, e o Rabiacão é deslocado de Guarapuava até lá, nós ficamos descobertos para qualquer infarte, para qualquer fatalidade eventualmente que aconteça em Prudentópolis, ou na própria cidade de Guarapuava, ou no Turvo. E neste final de semana nós tivemos uma ocorrência bastante delicada, acidentes de trânsito, que aliás também são fruto da nossa preocupação, as nossas rodovias, sobretudo a rodovia 277, tem tido muitos acidentes, com muitas mortes, e aqui nós fazemos um parênteses com relação à necessidade da duplicação das rodovias, inclusive aquelas que estavam pactuadas nos contratos de concessão, as obras precisam acontecer para que as mortes sejam evitadas, sempre eu digo que uma vida não tem preço, e essas obrigações, sejam por parte das concessionárias, ou do governo de Estado, devem ser programadas. Afinal de contas, fala-se muito em pedágio, fala-se muito em pedágio, mas o pedágio está acabando. Em 2021 acabou o contrato do pedágio. Teremos um novo pedágio ou não? Não se sabe ao certo. Mas sabemos que deve haver programação, previsão do poder público naquilo que se pretende realizar. Então, as rodovias precisam ser duplicadas, precisam ser alargadas, precisam ter terceiras vias. E quando acontecem acidentes, como aconteceram neste final de semana, a estrutura de material humano do escritório regional de criminalística do IML de Guarapuava não está sendo suficiente. Há pouco tempo tivemos um concurso, dois novos auxiliares de necrópsia foram direcionados a Guarapuava, ainda assim há pouco. Nós temos três profissionais auxiliares de necrópsia com escalas de 12 horas. E, quando não estão em escala em Guarapuava, sendo direcionados para outras cidades e outros escritórios. Isso é insuficiente, isso é incapaz de atender à demanda. Por que eu falo aqui hoje, deputado Stach? Não é aceitável, não é possível um corpo dar entrada no Instituto de Criminalística na sexta-feira e ser liberado apenas na segunda. A dor da perda da família já é grande, já é demasiada. E o sofrimento da espera para um corpo ser liberado é inaceitável. Conversei com pessoas que trabalham na área. Um exame de necrópsia leva de duas a três horas para ser realizada. Se nós temos profissionais suficientemente em número adequado para que o trabalho seja realizado, você pode demorar ali três horas, quatro horas, cinco horas, dependendo do volume de vítimas, mas jamais um final de semana. Segundo informações superficiais, eu vou me aprofundar, deputado Jonas, no assunto. Após as 22 horas, nenhum trabalho mais é realizado. Se você morrer às 10 horas, 22 horas e um minuto, os exames só serão iniciados no outro dia pela manhã. Nós não temos, pelo menos eu falo pelo escritório lá da regional de Guarapuava, nós não temos um plantão noturno, nós não temos material humano suficiente para dar conta dos plantões que são necessários. deputado Hussein, faço esse alerta no sentido de solicitar seu apoio e solicitarmos, junto ao governo de Estado, a Secretaria de Segurança, contratação de novos profissionais. Uma parte. Uma parte, deputado. Professor Lemos. Na sequência. Existem 12 profissionais de auxiliar necrópsia já aprovados no concurso, já fizeram todos os exames, já fizeram todos os testes, deputado Traiano, presidente, e só precisam ser contratados. A última semana, botaram de plantão o mesmo profissional escala cinco dias seguidos de 12 horas. Não existe profissional que possa dar conta de responder uma escala seguida cinco dias de 12 horas. E aí sofre o profissional, o servidor, sofre a família, sofre a região, sofrem os políticos, porque a pressão vem, a cobrança é natural, e estamos aqui para isso, e é por isso que faço esse alerta, para que nós possamos encontrar a solução, e a solução é contratação de novos servidores, contratação de novos profissionais. Primeiro, deputado delegado, na sequência, deputado Lemos, depois deputado Márcio Pacheco, deputado Baci, deputado Hortagão, vem em boa hora a sua análise, a sua projeção que estava ocorrendo, realmente isso vem ocorrendo em todo o estado do Paraná. Me lembrava que o deputado Marcelo Micheleto, que há uns quatro meses atrás, teve uma situação de uma família lá da região de Assis, que foi acidentada na região de Campo Mourão, e não havia profissional para atender esta família. Num domingo, teria de esperar até a segunda-feira. O Marcelo ligou para mim, eu fiz os contatos, o Marcelo acabou ligando até para o diretor do ML, o secretário de Segurança, para resolver essa situação. Em Maringá, nós tivemos situações semelhantes por falta de médico. Em Maringá, a situação só está controlável porque o prefeito Ulisses acabou cedendo um médico do município para atender o ML, porque senão, lá de terça-feira não poderia morrer, porque na terça-feira não tinha médico, e se morresse na terça-feira, a família tinha de esperar 24 horas. Então, obviamente, que nós sabemos das dificuldades que o governador Ratinho Júnior assumiu o governo, sem concurso na Polícia Civil há 10 anos, sem concurso na Polícia Militar há 10 anos também, mas, quer dizer, o governo já está posto há um ano, e neste um ano, obviamente, já dá para você ir mexendo no tabuleiro e resolvendo as coisas. Então, se não é possível contratar funcionários concursados, que se faça um PSS, mas essa situação realmente não pode perdurar por mais tempo. Meus parabéns aí pela sua palestra. Deputado Nenos. Deputado Artagão, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. No ano passado, eu trouxe esse debate aqui na tribuna. Aconteceu um episódio muito desagradável em Rio Bonito do Iguaçu, quando, num acidente, dois irmãos jovens, um morreu na hora e o outro... O que morreu na hora foi levado para Pato Branco e liberado para a família sepultar ainda no mesmo dia. O outro morreu minutos depois, mas morreu no Hospital Laranjeira do Sul. Então, depois das 18 horas, ele foi levado para Guarapuava. E aí, só foi feita a autópsia dele no outro dia. Aí a família não pôde velar o segundo filho. Então, isto é lamentável e carece de servidor público nessa tarefa. Os MLs do Estado do Paraná precisam funcionar 24 horas por dia. Isto é um absurdo, isto é desumano, como as famílias que perdem um familiar. Então, nós precisamos nos somar nesse momento. Quero me somar à Vossa Excelência nesse pronunciamento e nesta cobrança eloquente que a Vossa Excelência faz. Já a Vossa Excelência fez um apelo ao líder do governo. Também me somo neste apelo para que possamos ter pessoal suficiente para atender as demandas do nosso Estado. deputado Pacheco. Deputado Ortagão, primeiro quero cumprimentá-lo, mas com muita sinceridade, deputado Ortagão, por abordar essa pauta. Esse pronunciamento de Vossa Excelência é daqueles pronunciamentos que valem mais do que um projeto de lei. Porque, de fato, pode mudar a vida das pessoas que passam por essas angústias nos momentos de demora para receber o seu ente. E quero me somar, deputado Ortagão, não só ao vosso pedido no sentido de que haja, de fato, as nomeações, as contratações, mas também no sentido de que haja, quem sabe, cursos de aperfeiçoamento para a humanização no tratamento por parte dos profissionais do IML, deputado Ortagão. Porque tive agora, nesse fim de semana, inclusive, em contato com uma amiga minha e ela narrando a situação em que ela foi fazer o reconhecimento do corpo da sua mãe e narrando, assim, o sentimento que ela tinha ao entrar no IML e ter, por parte de quem atendia a mãe dela, então, falecida, um tratamento absolutamente desumanizado. Para os profissionais, às vezes, claro que não são todos, evidentemente, talvez não passe de um corpo, mas para a pessoa que vai fazer o reconhecimento é um filho, é um esposo, é uma história que tem ali. Então, esse tratamento humanizado é de fundamental importância, tanto quanto o atendimento mais célebre que Vossa Excelência reclama nessa tarde. Então, parabéns ao vosso pronunciamento, me somo integralmente a ele, com esse acréscimo dessa necessidade de melhorar também essa humanização do tratamento. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Batista. Na sequência, deputado Batista, e depois eu concluo o meu pensamento. Bem rapidinho, quero cumprimentar também ao deputado pela explanação. Dizer que também na nossa região temos essa situação, o IML de União da Vitória, após as 22 horas, não faz o exame de necrópsia, e vou rapidamente falar uma situação. Um amigo meu, às nove horas da noite, cometeu suicídio. A família descobriu, às 21 horas, tentou salvar a vida do menino, do garoto, de 25 anos, chamou o IML, que chegou por volta da meia-noite, e nesse momento, a família já queria ir junto para retornar com o corpo para ser velado. E nesse exato momento descobriu que não havia nenhum exame antes das oito horas da manhã. Aí, o que se faz? Passam a noite dormindo, orando, ou vão esperar na porta do IML, agoniado, com o corpo lá dentro, e ninguém para fazer esse tipo de situação. E às dez horas da manhã, retorna o corpo para fazer o velório. Então, é importante essa discussão pertinente e eu me solidarizo aí com o deputado e a todos também que falaram. Deputado Batista. Artagão, deputado Artagão, eu sempre que V. Exª vai à tribuna, sempre se espera um bom pronunciamento, como de todos os nossos colegas deputados. Até o colega, o deputado Jocovos, falou sobre Maringá. Pasmem, Maringá tem médico preparado, capacitado, pessoas que estão no trabalho tocam muito bem o serviço e segundo o governo agora, o governo Ratinho, claro que ele é sensível a essa causa, ele já está sabendo, tanto é que ele prorrogou aquele concurso já do passado que venceria agora por mais dois anos para chamar os bons profissionais e os profissionais médicos que estão na espera em Maringá, todos me procuraram essa semana para ser chamado. então o governo com a sua sensibilidade do governo Ratinho Júnior vai chamar e vai melhorar o trabalho. E parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Maravilha. Tomara, doutor Batista, que realmente essas novas contratações sejam confirmadas de fato. Dos três auxiliares necrópsias que temos em Guarapuava, dois foram chamados neste último concurso, mas não podemos aceitar esta situação. não existe agenda para a morte, não existe quem se programe para morrer. Um minuto para concluir, deputado Artagão. A barba, deputado Lito. Portanto, é necessário que os escritórios funcionem, que os institutos de criminalística funcionem 24 horas por dia. A dor da perda já é grande, a dor da espera potencializa ainda mais. Não bastasse, presidente Lito, no exercício deste momento. Um laudo de morte chega a demorar às vezes, dependendo da situação, até seis meses. Fiquei sabendo agora no meu gabinete, deputado, uma parte. Fiquei sabendo agora no meu gabinete, prefeito Inácio Martins, cidadão morreu na sua casa, no interior, na chacra, propriedade rural, morreu do coração. A viúva está aguardando a liberação do laudo para receber a pensão há seis meses. Seis meses para poder receber a pensão e não consegue. Quero aqui me direcionar às estruturas do governo, ao nosso governador, ao nosso secretário de segurança. Para concluir, deputado. Rapidamente, deputado. Rapidamente, só para esclarecer. Em primeiro lugar, o senhor coloca muito bem, como já disseram outros deputados, essa pauta, que é necessário muita coisa que mude. Para encerrar, deputados. E principalmente na área da polícia civil. Mas, só para esclarecer também, que todas as mortes, a necropsia é feita seis horas após. Deputado Artagão. Certamente, deputado Lito, são casos pontuais. Neste caso, as mortes aconteceram na sexta-feira, os corpos foram liberados somente na segunda. São casos que não podem acontecer. Eu agradeço a compreensão, agradeço o apoio dos colegas e eu tenho certeza, desde já, deputado Roussein, agradeço a sensibilidade do governo para resolver essa questão que há muito tempo se arrasta, mas que precisa e deve ser resolvida e nós vamos acompanhar.